Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você aqui, um beijo grande para você que ligou a TV, que está aí me acompanhando, querendo crescer na graça e no conhecimento já deixo aqui no início do programa de hoje o versículo do dia Primeiro Crônicas 16, 34, anota aí O amor de Deus não acaba, o amor de Deus dura para sempre então quem sabe você está aí angustiado, se sentindo vazio, abandonado cabisbaixo, macambuso, sorumbático, circunciflautico eu não sei como é que anda o seu coração, mas sinta-se amado agora por Deus porque Deus te ama, diz a palavra dele muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho aqui sobre exercendo a paciência será que você sofre de impaciência? como é que anda seu temperamento? como é que anda o fruto do espírito? hoje vamos falar um pouquinho sobre ensinar você a viver uma vida com mais paciência com mais tranquilidade, com mais paz e para participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate, convido ele que é pastor da igreja da cidade, Adriel Ambrósio bem-vindo Antenados na Geral obrigado por estar aqui mais uma vez e vamos debater, o assunto é bom, espero que pegue fogo hoje muito bem, para participar comigo também convido ele que é pastor, bacharel em teologia e escritor Wallace Magalhães muito bom estar aqui mais uma vez juntamente com você e com todos os telespectadores, viu? muito bem também, para participar e me ajudar aqui na contribuição do tema Paciência convido ele que é pastor da igreja evangélica congregacional de Mazomba, em Itaguaí Eliezer Farias prazer poder estar mais uma vez aqui no Antenados espero que os nossos telespectadores esperem e esperar no Senhor gostei dessa aí, vamos lá então aqui ensinar quero começar aqui a abordagem de hoje que diz o seguinte vivemos em um mundo globalizado, altamente veloz onde as informações são transmitidas em tempo real para todos a necessidade pelo imediato é comum e logo se quer cada vez mais rápido que os problemas sejam resolvidos que as conquistas sejam ganhas e que as mudanças aconteçam estamos em plena modernidade tardia onde a essência do trabalho duro foi substituída pelo imediatismo não temos mais tempo para construir já queremos pronto, instantâneo hoje então no Antenados na Geral vamos poder bater um pouquinho sobre esse tema como podemos exercer a paciência primeira pergunta aqui, pastores a Bíblia fala sobre esperar com paciência no Senhor mas o que significa esperar com paciência no Senhor? vamos, antes de entrar na pós-modernidade que eu acho que é legal a gente falar sobre o mundo líquido que a gente vive que os valores, tanto do lado de fora como do lado de dentro tem se desfeito, mas vamos falar o que a Bíblia nos ensina em relação a paciência o que é esperar com paciência no Senhor? até lembrei de Paulo Freire agora quando ele disse de esperança ele fala, nossa esperança não é esperança de esperar de ficar parado, olhando para o alto é esperança de esperançar é uma esperança que te move uma esperança que não te paralisa mas você anda, caminha bota o pé para fora do barco vai caminhando, crendo é mais ou menos isso eu achei interessante o Paulo Freire falando isso Adriel, o que é esperar com paciência no Senhor? bom, primeiro que nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo muitas vezes a gente acha que Deus está dentro do nosso tempo uma analogia que eu gosto muito de fazer é que se você pegar uma nave espacial sair da nossa atmosfera e for lá para fora você não vai ver o sol se pondo, o sol nascendo então ali não faz sentido um minuto, um segundo, uma hora, um dia por isso que a Bíblia diz que para Deus um dia pode ser uma hora mil anos podem ser um dia e mil dias pode ser um ano e vice-versa então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo agora, nós também ou cremos na Bíblia ou não cremos a Bíblia ela é cheia de promessas de heranças para o seu povo e se está dito, está dito e ponto final agora, se para mim vai acontecer hoje, amanhã, daqui um mês daqui um ano, aí eu tenho que aprender a confiar e saber esperar o tempo do Senhor bom, a gente tem vivido uma cultura muito imediatista o próprio nome, tudo é para quê agora e isso me lembra um texto esse que você citou, Paulo Freire é o mentor de Mário Sérgio Cortella e ele cita muito essa frase a diferença diferença entre esperar e esperançar, esperar é você ficar sentado esperando que algo de fato aconteça, esperançar é você buscar para que aquilo aconteça, é fazer a sua parte e nós estamos vivendo então no contraponto dessa diferença o paradoxo do nosso tempo da comida rápida, da digestão lenta, das casas assuntuosas, mas de famílias vazias, então nós temos vivido isso porque em detrimento do que é realmente importante nós temos colocado urgente o tempo de Deus de fato, né Adel não é o nosso o tempo de Deus é o Cairóis o nosso é o Cronos e nós devemos entender que nem tudo o que queremos é o que Deus quer saber esperar é saber entender o que Deus determina para a nossa vida nem sempre o que queremos o que desejamos ou buscamos vai acontecer mas no tempo de Deus o que há de vir sobre a nossa vida nós precisamos entender como a vontade perfeita de Deus não é fácil eu não estou dizendo que isso é fácil eu por exemplo tenho dificuldade de esperar e poucas pessoas vêm para uma televisão dizer isso mas eu eu tenho dificuldade de esperar eu não gosto de fila de banco tanto é que eu faço tudo agora no celular né, mas eu realmente eu não gosto de esperar eu gosto de sou uma pessoa extremamente programada e se eu marco um horário por exemplo eu acho que a pessoa que marcou comigo tem que estar naquele horário para reunião e por aí vai e você é militar também já tem uma doutrina já bem pontual isso também influencia a tua profissão também será que influenciou também na maneira de lidar com a vida com as pessoas eu penso que sim Pablo mas nós temos que ser criteriosos né se você marca a palavra do crente tem que ser sim sim não não então se você marcou 14 horas esteja lá 14 horas é questão de você honrar a pessoa o Adriel morou lá fora um período né me disseram que na Europa lá se marcou 7 horas se chegar a 7 horas está atrasado tem que chegar antes tem que chegar antes tem que engraçado a cultura lá da Europa as pessoas vão esperar antes não na hora que foi marcado é interessante né mas eu concordo eu também sou pontual em tudo que eu faço e é tem até uma palestra sobre isso sobre o desrespeito de você chegar fora do horário depois a gente pode até falar sobre o Cronos né o Cairóis o Cairóis e o Cronos interessante a gente falar no Cairóis e o Cronos que eu lembrei até de uma frase de Agostinho de Pona o grande orador de Tegaste né o Santo Agostinho ele falando uma coisa é exatamente sobre isso sobre essa esse impulso que nós temos esse desequilíbrio essa inclinação que temos dentro de nós aí na oração dele diz o seguinte Senhor dai-me graça para fazer aquilo que tu pede mais ou menos assim dai-me graça para fazer aquilo que tu pede então pede o que tu quiseres que eu farei farei pela sua graça parece que a gente vive mesmo a luta do Cronos e do Cairóis essa luta dentro de nós de não querer aceitar o tempo de Deus né sempre dentro de nós uma guerra da carne e do espírito diga aí Wallace como é que você entende aí esperar com paciência no Senhor então eu entendo dentro do meu conhecimento que não é tão vasto como os dos senhores humilde né mas eu entendo que o esperar com paciência no Senhor que eu gosto muito dessa citação do salmista esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim não tem a ver tanto com o ato de esperar mas sim como você vai fazer isso não tem a ver com a ação da espera mas o que você vai fazer com essa ação porque eu a minha esposa ela é muito impaciente né ela é muito afobada e eu já sou mais tranquilo se a minha esposa vê uma situação ela já se desespera eu já fico mais retraído na minha analisando o que eu vou fazer e como resolver e daí eu sempre tenho ensinado a ela que às vezes ela diz mas está demorando tanto isso não acontece aí eu falo para ela tudo o que você faz na sua espera pode influenciar no resultado dela porque às vezes a pessoa está dizendo eu espero no senhor eu espero com paciência mas ela vive reclamando ela vive murmurando ela vive se questionando preocupado ela vive preocupado demasiado né aquela preocupação porque preocupação como ser humano todos nós vamos ter mas ela ela sai do controle não consegue dormir aí tem que tomar remédio para dormir porque fica impaciente a ansiedade entra de uma forma avassaladora e aquela pessoa não consegue ter paz e em Deus a gente consegue ter paz em Deus a gente precisa ter paz porque se a gente não encontra paz em Deus a gente não vai encontrar em lugar nenhum mais e daí eu acho que eu penso que essa espera eu sempre tento me posicionar nessa espera que eu tenho em Deus não o fato de eu estar esperando mas como eu vou estar esperando o que eu vou fazer com essa nessa trajetória de espera qual vai ser a minha atitude enquanto estou esperando é interessante que o Wallace está falando porque de fato esperar com paciência no Senhor tem mais a ver com o estado de espírito do que com o fato de você aguardar o time das coisas acontecerem é o estado de espírito é a confiança que você tem que Deus está no controle que a vontade dele é boa perfeita é agradável pelo menos é uma opinião que eu tenho muita gente tem um pensamento talvez ignorante ou talvez falta um conhecimento acerca das coisas bíblicas eu penso é igual quando a gente fala de promessa muita gente fala de promessa e o movimento pentecostal fala muito de promessa que você vai receber a promessa e muita gente vive baseado e com a sua vida estruturada na promessa eu estava conversando exatamente isso essa semana com a minha esposa porque eu tento começar o discipulado dentro de casa é difícil eu tento começar o discipulado dentro de casa é complicado na época de TPM é mais difícil é mais difícil é complicado e aí eu tento explicar pra ela porque minha mãe esperou há tanto tempo uma promessa que a gente eu nasci em Santa Cruz lá na favela do Aço aí com oito anos meu pai conseguiu tirar a gente de lá conseguiu comprar uma casa na Alta Boa Vista só que era uma casa uma casa antiga sabe daqueles tijolos pequenininhos tijolos pequenininhos assim antiga 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 precisa de obra e minha mãe esperou não sei quantos anos uma promessa de que Deus iria reformar a casa dela de que ela teria uma casa melhor pra morar só que ela esperou essa promessa sentada orando buscando e nunca aconteceu hoje a casa da minha mãe tá semi-pronta ela tá concluindo mas por quê? porque ela focou em trabalhar pra construir a casa todo dinheiro que ela recebe ela joga dentro da casa aí bateu a laje aí fez isso fez aquilo aí eu tava ensinando exatamente isso as pessoas querem esperar sem fazer nada as pessoas querem viver uma promessa sem colocar a mão no arado sem tomar atitude a esperança de esperançar que exatamente esperando trabalhando exatamente porque assim a pessoa fala assim né Deus tem uma promessa na minha vida de me dar o carro talvez ele vá te dar condições de você comprar um carro e aí você vai ter que ter habilitação pra isso acontecer uma série de coisas precisam estar atreladas a essa promessa e às vezes as pessoas criam no seu imaginário uma promessa que Deus não fez isso é o pior é verdade isso é o pior Deus não mandou a pessoa falar nada ela não recebeu nada ela criou isso ah não é a promessa de Deus é a promessa de Deus quem falou ele falou isso pra você tá claro você tem essa vida eu não tô questionando a sua mãe pelo amor de Deus não, não eu questiono ela deixa que você faça isso mas assim muitas pessoas elas não se perguntam foi Deus que falou eu encontro respaldo bíblico hoje pra isso porque se Deus prometeu a Bíblia diz que ele não é homem para mentir ele é fiel pra cumprir então se Deus prometeu ele vai cumprir porque às vezes tem gente que coloca a palavra na boca de Deus e o Deus é o Deus que ela é o desejo dela o Deus dela é o desejo dela é como o cara da minha mãe eu analisando mas ela trabalhou ela correu atrás ela começou a trabalhar correr atrás e aí injetar o dinheiro na obra porque é questão de foco aí tava esperando 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 sem fazer nada esperando esperando e compra isso compra aquilo faz isso faz aquilo e não faz a obra agora não agora ela tá esperando no Senhor acreditando que ela vai ter uma casa melhor pra morar mas ela está construindo o que ela tá durante muito tempo ela esperou agora tá esperançando agora tá esperançando concordo isso aí já vai uma dica aí pra quem tá ouvindo aí de repente tá em casa aí assistindo esperando alguma coisa acontecer a fé sem obras é morta a pessoa ficar parada ah eu tenho uma fé sem obras é morta não tem valor nenhum então como é que eu digo que eu confio em Deus se eu não ponho em prática aquilo que eu confio se eu digo que Deus vai me dar um carro então eu vou tirar minha carteira porque vai me dar ah não eu não tenho carteira porque eu não tenho carro então não vai te dar porque ele não vai contrariar uma lei que o mundo é regido por leis e nós temos que respeitar porque às vezes acontece existe coisas sobrenaturais que acontecem mas não é regra não é regra não é regra é exceção é isso é que as pessoas querem fazer de regra uma coisa que foi exceção porque o irmão foi ganhou um carro eu conheço a história de alguém que foi na agência né eu confesso que eu não teria fé pra isso foi na agência essa história roda eu acho que quero esse quero esse e todo mundo quer essa promessa passou um rapaz aqui e falou que uma pessoa com a sua roupa do jeito que você tá vestida ia vir aqui e ele já deixou esse valor pago e outra ele não pagou com real pagou como? né a pessoa faz aquele suspense é igreja pagou em cartão? não ela não pagou em cartão pagou em ouro aí todo mundo vai à loucura vai à loucura aqui não dá uma promessa dessa não é aula pra vocês não gente não segue esse exemplo aí não porque foi exceção se é que foi verdade de alguém se é que foi verdade porque também tem isso eu quero conhecer a história que aceita ouro porque eu não conheci nenhuma até hoje maravilha esse primeiro bloco foi pra conta vamos pra um break aí um rápido intervalo não sai daí não que Antenados vai voltar já já muito bem Antenados na geral está de volta aqui o segundo bloco falando um pouquinho sobre paciência queremos que a paciência venha te dominar nesse dia lindo que o Senhor fez que você possa ser governado pelo Espírito Santo de Deus da paciência a sua vida pra você aguardar o tempo de Deus chegar muito bem quero lhe convidar a participar comigo você que está sempre aqui Antenados na geral você pode participar o telefone vai passar debaixo da sua telinha manda pra mim temas, perguntas pode gravar um vídeo no WhatsApp visita a nossa página no Facebook no Instagram temos um canal no YouTube pra você também rever os programas que passam por aqui esse vai pra lá também você pode também participar dessa grande obra que Deus está realizando sendo um semeador você que é abençoado pelos pastores por nós que estamos aqui ensinando você sente gratos quer agradecer semeie faça uma oferta de amor entregue uma oferta de amor pra que a gente possa ficar aqui de pé pregando o evangelho até a volta de Cristo muito bem pastores uma pergunta que eu queria fazer pra vocês vocês acham que hoje século XXI está tendo uma aceleração no nosso meio e será que a internet está causando é causa de muita preocupação muita ansiedade porque parece que muitas pessoas estão perdendo a capacidade de esperar mesmo ansiosos quer aquele clique do enter e é tudo instantâneo é micro-ondas é miojo é três minutos é tudo rápido hoje em dia é tudo rápido a comida tem que ser rápida agora é fast food as pessoas não tem tempo nem pra fazer comida já liga e entrega em casa e a internet e isso está influenciando na vida não tenho dúvida disso eu perdi aqui o nome fugiu a minha memória aqui apesar de ser um mais novo entre nós um jovem mancebo está no nosso meio eu esqueci aqui o nome da pesquisa da revista mas o que você o que você levava para aprender em um mês às vezes em um ano hoje você em um dia você tem informação através desse mecanismo chamado smartphone celular então dentro das nossas casas eu por exemplo eu tenho filhas elas elas tem uma informação que por certo acelera algum tipo de aprendizado que você como pai julga que aquilo não é importante naturalmente você verificará perguntas que não é normal a minha mais nova que tem 12 anos fazer o que você nem imaginou em fazer né hoje eu vou ser polido aqui na minha fala para não causar também assim não chocar mas hoje uma criança um adolescente de 12 anos faz coisas que você com 12 anos não pensava em fazer que eu nunca pensei em fazer até as crianças as crianças estão nascendo evoluídas né não já estão nascendo hoje você já não bate mais ela já nasce me dá meu tablet me dá meu smartphone eu tenho 28 anos mas eu lembro que eu ainda peguei um período que a criança nascia de olhos fechados né aí demorava um tempo para ver a claridade hoje a criança já nasce de olhos abertos e mamãe papai se mexer em etapa ele ainda se defende é complicado eu acho que a evolução da tecnologia a rapidez na tecnologia ou na internet né para definir a tecnologia tem trazido isso para nossas vidas eu vejo que está matando os instintos né o avanço tecnológico é a morte dos instintos você para para pensar na repetição dessa aceleração da internet repetição repetição a pessoa fica escrava daquilo já e ela não aguenta mais viver fora daquele esquema hoje o celular está na nossa mão antigamente o computador estava em casa você chegava em casa para ver o computador agora está na mão depois que entrou para o celular agora já vai para o braço também já tem lugares que você vira o braço já está tudo aqui no braço você vai mexendo pelo braço futuramente já está no óculos também já tem óculos que você daqui a pouco vai para a lente também acho que futuramente os futuristas vai para o próprio cérebro o Elon Musk que é um dos maiores empresários do mundo hoje ele está desenvolvendo uma pesquisa para em 10, 20 anos levar o que você tem no celular para a tua cabeça olha só você não vai precisar ter trabalho você vai pensar vai ver as coisas vai ver o número vai ligar para a pessoa eu vi essa pesquisa que por exemplo o Adriel passa na rua na minha frente e ele está nas mídias sociais já vai aparecer o Adriel mora tal é pastor casado com tal já vai vir aparecer tudo na sua frente assim eu sei que o Wallace está brincando com o legal ele deve estar fazendo um misto de legal bacana e legal assustado porque é legal e quem trabalha na DTI sabe que de fato é legal mas a evolução disso pode ser um total domínio das mentes humanas é isso que a gente está falando aqui logo a gente não pode vamos virar robocop vamos virar robocop já estamos entrando já na apocalipse mas assim a gente fugindo totalmente mas é bom só deixar claro não tem a ver porque você mexe com tudo dentro de nós porque vai chegar um momento em que vão inserir chip e eu acredito piamente nisso que isso vai acontecer e se você negar e não quiser isso vai morrer enfim outra discussão mas o fato é que às vezes um chip aqui que vai evoluindo eu gosto de corrida eu corro segunda, quartas e sextas 10 km então eu tenho um programinha eu corro lá com o frequencímetro depois eu vejo como foi a minha corrida eu não vou precisar mais usar frequencímetro vai estar no meu corpo só que a preocupação que me acende agora com a fala de vocês é de que eu posso ser totalmente enganado ou influenciado isso é o pior sem eu escolher ser influenciado será que pode daqui a pouco a máquina dominar o homem já que vai estar dentro de nós e a gente vai virar Robocop e o Instinto morre e o cara escravo daqui eu vi um filme muito legal sobre isso a verdade é que essa geração atual é uma geração da ultra velocidade tudo é muito rápido e não é só a internet porque a internet está indo para tudo a internet está no carro agora está na televisão hoje você acessa a televisão eu vejo eu estou vendo um programa agora mas eu estou vendo a programação de um outro canal enquanto eu estou assistindo um programa eu coloco uma telinha do lado com outro programa e eu sei eu consigo ter o Twitter ali na tela antigamente eu tenho parênteses em outro estado para eu saber o que eles estavam fazendo eu tinha que ligar gastava uma grana hoje eu amo meu celular eu faço aperto meu dedo eu sei o que fulano está almoçando eu sei que fulano está na praia que o outro está do outro lado do mundo sabe que está vivo está vivo porque está postando ali está vivo eu já me peguei assim sabe quando você está em casa no final de semana assistindo televisão aí você pega o celular aí você passa assim a rede social ela atualiza aí você fulano beleza aí eu vou lá de novo não atualizou nada passou 5 minutos eu fico se dá vontade de fazer eu quero fazer alguma coisa ninguém está falando nada você já se pega assim e isso foi em 5 minutos olha só em 5 minutos e isso vai um pouco de encontro que a Bíblia diz que nós devemos saber esperar o mundo nunca teve tantos casos de depressão estresse e ansiedade e muito por causa dessa velocidade de informação muitos jovens hoje tem informações que os nossos pais tinham com seus 20 e poucos anos 30 e poucos anos levaram a vida toda para ter isso só que um adolescente de 10, 13 anos que tem informações hoje que os nossos pais tiveram com 20 e poucos anos eles não podem pôr em prática aquilo que eles já sabem então aquilo começa a gerar conflitos ansiedade medo antigamente nossos pais por exemplo a minha sogra ela ela disse que não sabia nem o que era beijar na boca com seus 12, 13 anos e hoje você tem adolescentes com 11, 12 anos que estão preocupados de saber como beijar porque sabem pela internet isso gera ansiedade muitos jovens e por aí vai então é complicado é interessante falar isso porque ao mesmo tempo que os instintos estão morrendo há uma frieza na relação humana mas por outro lado a ansiedade o lado da ansiedade está aumentando muito e está potencializando duas doenças primeiro síndrome do pânico depressão e o potencializado eu vou aumentar eu falei duas são três solidão as pessoas são muito sozinhas as pessoas elas pegam um adolescente hoje e tiram o celular dele eu fiz isso eu vou falar lá de casa olha eu fiz isso lá em casa tirei da minha filha ela espelhou chorou pra não pra não cedir eu cedi que eu não comentava mais chorar ficou um tempo só e eu devolvi mas graças a Deus entrou no eixo no que a gente pensa como educação nuclear da família pegando isso que você está falando Eliezer ontem mesmo eu postei num grupo de jovens lá da igreja algo falando sobre esse assunto um jovem que perguntou ao avô como você viveu antes sem tecnologia sem avião sem internet sem computador sem tv plasma ou led sem ar-condicionado sem carro sem celular sem tab sem notebook aí o avô respondeu como a sua geração vive hoje sem oração sem compaixão sem honra sem respeito vergonha sem esforço sem responsabilidade sem modesta como é que a nossa geração a tecnologia avançou mas perdemos caráter perdemos essência essência do ser humano então parece que nós vivemos hoje uma geração ansiosa o adriel falou aqui as doenças hoje do século uma geração e uma geração imatura né cara uma geração imatura que não mexe as consequências para as suas atitudes para os atos você vê eu acompanhei essa semana uma pessoa que foi na internet e está na cara que foi um ato racista que a pessoa teve só que a pessoa não está nem aí ela botou a cara na internet ela fez o vídeo mesmo e ela mandou para todo mundo aí eu fiquei pensando cara o que essa pessoa tem na cabeça sabendo que ela está falando contra alguém influente ela marcou a pessoa que ela estava falando ela marcou caiu aqui meu celular gente graças a Deus a escravidão foi programado você não se prende as coisas materiais deixa a pônia e cai no chão tira a câmera aqui é verdade é isso mesmo então aqui que acontece agora eu queria dedicar a esse momento no próximo bloco já estamos terminando esse qual é a solução qual é a orientação qual é a chave para a nossa geração vencer todo esse sequestro da nossa alma que a tecnologia que as facilidades de informações tem chegado como como uma ressaca na vida das pessoas como ele você falou aqui a criança já cresce já quando você tinha 12 anos você não pensava como seu filho de 12 anos como é que a gente faz para orientar um filho nessa geração de hoje com tantas informações com tanta proposta o cara está aqui mas está nos Estados Unidos o cara está em tudo quanto é lugar as informações giram essa resposta os pastores vão dar no próximo bloco isso é para você não sair daí viu só pega um biscoito um pão um café um suco e volta correndo porque essa resposta você vai ter no próximo bloco continuados vai voltar já já muito bem estamos de volta aqui terceiro bloco com muita alegria em receber você saiba que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas por isso eu oro pela sua família pela sua casa pelo seu casamento pelos seus filhos oro pelo seu coração pedindo ao Pai Celestial que preserve a sua fé esse é o programa que exalta a palavra de Deus colocamos aqui Jesus como chave hermenêutica no centro desse programa porque sabemos que Jesus é o caminho a verdade a vida então que ele possa te abençoar te guardar resplandecer seu rosto sobre ti que tenha misericórdia de ti que te dê a paz nesse dia abençoado que ele fez pastores vamos lá então qual é a solução Adriel Eliezer Wallace numa geração que a gente vive temos um púlpito que o púlpito é forte as pessoas dão credibilidade ao púlpito as pessoas vão para a igreja para ouvir Deus falar através do pastor ali na igreja então a gente tem uma ferramenta poderosa para mudar a nossa geração ontem mesmo ontem ontem eu estava pregando e falei sobre isso sobre sermos a transformação que queremos ver no mundo qual deve ser a mensagem do pastor diante desse mar de formações que a gente tem que tem mexido mexido com tudo dentro das pessoas gente preocupada ansiosa gente atribulada depressiva com síndrome do pânico e tanta coisa qual deve ser a nossa mensagem para que as pessoas possam viver uma vida com mais paciência com mais descanso com mais refrigério com mais tranquilidade bom primeiro eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo não quer pelo fato da tecnologia trazer problemas não quer dizer que toda tecnologia é ruim então vamos separar o joio do trigo eu vou usar a tecnologia da mesma forma que a bíblia fala do dinheiro muita gente acha que o dinheiro é problema na vida das pessoas e muita gente até demoniza o dinheiro mas a bíblia não diz que o dinheiro é problema a bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males então eu vou trazer isso para a tecnologia a tecnologia não é problema para a igreja nem para os cristãos mas o amor à tecnologia de forma excessiva de forma que te escraviza aí pode ser a raiz de muitos males e a gente está vendo o resultado de isso aí existe uma igreja na Austrália em que eles estão fazendo um trabalho muito interessante a Austrália ela é maior do que o Brasil em territorial mas a população dela não chega a 20 milhões ou seja a população é menor do que o estado de São Paulo e existem muitas pessoas cristãs que moram em lugares distantes na Austrália e não tem igreja e são lugares de fazendas ou seja tem uma família que mora aqui a tantos quilômetros tem outra família que mora ali então não tem igrejas lá e as igrejas não conseguem trabalhar lá então o que é essa igreja fundou? fundou um eles escolhem casas eles montam um sistema de satélite e uma televisão e eles transmitem o culto ali e avisam a vizinhança e avisam a vizinhança que o culto está se transmitindo naquela casa então as pessoas que moram próximo vão para lá e assistem o culto ao vivo naquela casa e tem várias casas dessas nesses lugares distantes da Austrália então é um exemplo de como você pode usar a tecnologia a seu favor Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez não só no reino espiritual mas eu acredito aqui no mundo também então se nós soubermos usar a tecnologia a informação de forma instantânea e a internet a nosso favor nós vamos estar cumprindo o índice de Cristo também é aquele lance que Paulo fala tudo é lícito mas nem tudo convém o problema não está do lado de fora está do lado de dentro está como eu administro porque cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência então para mim a internet não me faz mal porque eu sei dizer não para ela mas o surf o esporte para mim já é algo que já eu já quando o mar está clássico que a gente chama de clássico quando está muito bom a minha carne começa a tremer querendo ficar mais na água querendo abrir mão de compromisso então cada um é tentado na sua própria concupiscência então a gente não pode mesmo demonizar a internet se a pessoa para ela está sendo escrava está atrapalhando a relação dela então evite é o lance da bebida o brasileiro nós somos abstênios a igreja prega que beber não é legal não é bom não é saudável mas na Europa já é diferente parece que os pastores lá tranquilo bebem vinho no final do culto até na ceia é vinho então assim vai depender é muito subjetivo você tem que se conhecer você na carne quem você é em Deus você tem que saber quais são as suas fraquezas não podemos demonizar o dinheiro nem a internet Pablo em relação a essas chaves para a gente lidar com essa situação bem eu quero dizer bem claro que eu não acho que a internet é do diabo e nem que é pecado você usar celular e que também não estou fechado a nenhum tipo de retroalimentação de realinhamento de algumas tecnologias isso faz parte da nossa vida eu só entendo que hoje se você liberar isso para uma igreja hoje a pessoa vai fazer tudo menos ler a bíblia na maioria delas assim estou generalizando porque você lidar com uma coisa que você falou e eu falo muito também é que as pessoas não tem maturidade você envelhece você pode ter 28 anos e ser mais maduro do que uma pessoa de 50 então envelhecer é obrigatório mas amadurecer é facultativo então nem todas as pessoas tem a maturidade devida logo a chave para você lidar bem com isso ao meu ver seria o seguinte quando você acha que tudo é prioridade nada é prioridade primeiro então você tem que identificar o que você tem como mais importante priorizar isso você ressaltou quando você evidencia isso daqui e traz a sua mente conhecimento que seus pais não tiveram ao longo de toda uma vida você está antecipando às vezes alguma coisa e deixando-se esvair essência de princípio de valores até do convívio com a família a pessoa fica igual um louco nisso aqui e não conversa mais esse domingo agora eu estava pregando eu falei sobre isso exatamente sobre esse tema culto à tecnologia aí eu falei olha eu não quero fazer indireto para ninguém dar indireto para ninguém mas quer ver uma coisa nesse exato momento que eu estou pregando tem gente aqui mexendo no whatsapp no facebook sem olhar para lá aí eu ouvi uns risos no meio da igreja assim né vi uns risos que a carapuça vestiu ali para muito que estava ali no interior que eu não estava vendo estava ali em cima uma multidão ali então isso acontece como lidar com isso qual é a solução o que vocês diriam para poder qual o caminho será que a igreja tem que disciplinar fechar o cerco ou um centro de recuperação já viu quando o cara é drogado ele tem que entrar naquela disciplina para se desintoxicar saiu saiu o Wallace deve saber disso por que o Wallace mas saiu um tem um centro de recuperação para realmente viciados viciados no whatsapp facebook gente deixando claro eu não sou viciado mas o viciado nunca confessa que é realmente tem realmente tem o viciado diz que nunca confessa que é tem uma moça uma blogueira que ela entrou em depressão porque eu não sei se ela deu uma opinião sobre algum assunto eu sei porque por algum motivo ela perdeu não sei quantos seguidores em um dia ela entrou em depressão e ficou louca surtou e precisou ser tratada eu acho que a nossa sociedade a nossa geração precisa respeitar os princípios eu acho que quando a gente aprende a respeitar os princípios de obediência a Deus e tantos outros que a gente precisa ver rever eu estava lembrando aqui enquanto o pastor falava o Adriel o Adriel falava eu estava lembrando de Saúl porque se Saúl o problema de Saúl não foi a desobediência em primeira instância o problema de Saúl ao meu ver foi a incapacidade de saber esperar porque ele não consegue esperar a chegada de Samuel vai lá e faz o que não tem que fazer se ele espera mais um pouquinho porque a história está dizendo e tardando Samuel né tardando Samuel se ele espera mais um pouco ele não tinha feito o que fez e não seria conhecido hoje como o ícone da desobediência e eu acho que é exatamente isso que a nossa geração precisa aprender a respeitar os princípios aprender as doutrinas antigas né eu estou falando de doutrinas costume nada bíblico doutrinas de como você se portar de ética de moral coisas comuns e normais para a sociedade para a nossa sociedade hoje está difícil obedecer hoje está difícil obedecer o filho já não quer mais obedecer pai a liderança eu fico revoltado os liderados não querem obedecer os líderes principalmente os que estão sob a sua égide né mas se de repente você exemplo você é minha ovelha mas encontra com com ele na rua e ele lhe fala uma coisa ele falou de forma diferente a mesma coisa que eu falei ah não porque eu encontrei o pastor Wallace e ele disse isso então hoje já está difícil as pessoas obedecer normalmente mas é um desafio para a nossa geração acho que a chave ela perpassa por isso aí cada um deu sua contribuição mas eu acho que a palavra que sobressalta aqui aos nossos olhos é a obediência a palavra de Deus se nós lermos a palavra de Deus tivermos uma vida de oração tudo que nós falamos aqui será agregado a nossa vida espiritual como ferramenta como benção e não como maldição então você vai usar a TI a tecnologia da informação como uma ferramenta quantas pessoas fazem uma live quantas pessoas gravam um vídeo e depois colocam no face da igreja interessante eu faço isso eu peço para que alguém grave e depois em algum momento coloque ainda não estamos no nível da igreja de vocês colocando em tempo real mas quem sabe a gente vai chegar lá mas assim você tem que usar isso em prol do evangelho sem ferir os princípios como você colocou no início os princípios não podem ser barganhados e o testemunho o principal um sermão fundamental e a vida a nossa vida a solução está nos frutos se a pessoa usa a tecnologia e sabe conviver nesse mundo pós-moderno e gera frutos você vê que ela tem princípios se não gerar frutos você vai saber que ela se perdeu ali nos princípios eu penso que também devemos investir muito nas crianças as crianças devem ser o nosso foco porque elas estão começando já com esse mundo esse é o mundo que elas conhecem o velho ele dizia né que eduquem as crianças eduquem os meninos para que não seja necessário corrigir os homens eu acho que ele leu a bíblia ensina a criança no caminho que deve andar parafraziou porque quando eu crescer não se desviará dele é uma importância nós por exemplo nós estamos vivendo vamos dizer essa transição eu posso dizer a transição porque a televisão tem quantos anos 60 50 uns 60 anos 60, 70, 50 por aí tu vê a gente a gente chegou nessa fase agora vou falar a idade do Eli estou zoando é novinho 40 anos também eu tenho 35 então a gente está aqui meio que na virada dessa geração então para a gente no início da nossa adolescência não tinha essa aceleração toda agora quem está crescendo já com um mundo acelerado é muito mais difícil do que para nós porque nosso início não foi assim então o que a gente deve fazer com essas crianças qual deve ser o ensino qual é o caminho que os pais agora que estão nos assistindo que está difícil de disciplar seus filhos tem pais agora que tem adolescentes que não conseguem governar seus filhos porque eles estão agora nessa era da tecnologia você tem filho a primeira coisa é não terceirizar a educação que hoje em dia o que mais acontece é terceirizar a educação ah meu filho chora muito liga no Netflix para ele assistir desenho fica o dia eu estou assistindo desenho lá aí quando o pai quando a criança não sabe nem o que o filho está vendo nem o que o filho está vendo acho que o filho está vendo desenho mas pode não estar vendo aí quando o filho não quer que o pai diz que ele não pode assistir ele não vai querer obedecer o pai porque ele acha que ele pode assistir a hora toda o dia todo eu gosto muito do exemplo de Singapura a educação de Singapura apesar de Singapura ser um dos países mais ricos do mundo é uma cidade única mas se você for ver a educação deles é parte de que os pais ensinam valores para as crianças e nada é dado de graça para as crianças as crianças elas trabalham com os pais claro que não é um trabalho elas ajudam na casa varrer a casa você vê aqueles homens ricos mas as crianças ajudam os empregados da casa a lavar a casa a lavar o banheiro para que para elas darem valor elas tem celular tem mas elas não podem usar o tempo todo elas tem um horário que elas vão usar aquilo ali e você vê que é um país próspero porque eles pegam o que há de melhor e trazem os valores deles para aquilo ali são asiáticos são programáticos e eu acho que isso no Brasil é totalmente o contrário o Brasil é tudo de qualquer jeito você falou de não terceirizar eu diria agregaria esse rol de chaves de conselhos você não delegar a educação dos seus filhos você mesmo é porque esse é um papel dos pais escola eu estou parafraseando outras pessoas escola não educa ensina ela escolariza esse é o papel da escola você não tem que ensinar educação de de gênero você não tem que ensinar nenhuma parte religiosa você tem que ensinar física química matemática português esse é o papel da escola mas quando você delega você corre o sério risco e assume esse risco para si de ensinar o que quiser aos seus filhos e por último talvez não menos importante eu teria outras mas não menos importante é você ser exemplo e importante e impor limites porque a única forma de cobrar alguma coisa é sendo exemplo então você fala palavrão e não quer que seu filho fale ele não vai fazer o que você está falando mas o que você faz então seja exemplo é muito boa essa contribuição aí do exemplo e da terceirização dos ensinos porque de fato é o que acontece hoje tem casos aí de filhos que chegam para o pai pai eu te odeio aí o pai perguntou eu vi dizer isso por que você me odeia porque o Barth disse isso o Simpson e outros muitos desenhos com mensais subliminares aí que o pai está trabalhando está lá dando para o filho e aí depois vai reclamar com a escola com a igreja porque a igreja sofre também com isso o filho está lá batendo todo mundo e a culpa é da igreja o que o pastor falou é exatamente o que eu estava em mente em falar desculpa Wallace não o espírito te revelou primeiro eu nem sabia que eu estava tendo esse poder ainda é telepatia e aí é um pai e uma mãe que não são exemplos querendo alinhar o filho a andar num caminho que nem eles mesmos estão conseguindo andar é como o filho vê a mãe ou o pai só na internet só na internet e a mãe e o pai diz assim para o filho vai ler um livro mas caramba mãe você só fica na internet como é que eu vou ler porque o exemplo do pai e da mãe é o exemplo que vai ficar no intelecto da criança e aquilo que ela vai levar para a vida dela porque eu sempre tento fazer isso lá em casa eu não tenho filho minha esposa tem uma filha e aí eu tiro o momento sempre para ler eu gosto muito de ler e eu tenho ensinado isso a ela porque se eu ficar só na internet ela vai aprender a ficar só na internet a conviver só com a internet se eu não for exemplo primeiro de obediência se eu não for exemplo primeiro de leitura da palavra e chegar no horário de cumprir metas de ter objetivo na vida ela também não vai ser e ninguém vai ser no final das contas então eu preciso ser para que outras pessoas sejam também maravilha vamos para um break tem mais um bloco eu quero finalizar com chave de ouro o quarto e último bloco você que está aí gostando aprendendo crescendo anotando sendo cheio de Deus da sua palavra não saia não que antenados vai e volta já já estamos de volta quarto e último bloco antenados na geral com muita alegria em receber você como participante porque você é e sempre será o nosso patrimônio um beijo grande para você vamos fazer aqui tentar resumir ensinar as pessoas na prática começar aqui Adriel você já teve momentos de impaciência no seu ministério na sua vida e como você lidou já que a gente está falando aqui que o maior exemplo é a pregação melhor que a gente pode dar aqui para o povo brasileiro como é que você lidou com isso qual foi a ferramenta que você utilizou o escape que você teve nesse momento para poder vencer porque quando você tropeça nas suas emoções nos seus sentimentos você pode ali trazer consequências gravíssimas para a sua vida por precipitação de palavras de atitude então o domínio próprio é sempre a melhor solução para um problema de impaciência já que o problema é sobre paciência programa para paciência como é que você lidou? Bom, primeiro que eu já tive um problema de ansiedade muito duro ao ponto de eu ter que procurar um médico e eu tive que me re digamos assim me reencontrar peraí eu sou cristão eu não eu quando eu nasci meu pai já era pastor ou então eu nasci na igreja e em um certo momento da minha adolescência eu me encontrei numa situação de síndrome do pânico e até de ansiedade fora do normal e que aquilo me tirou meus tripés da minha vida e aí eu fui procurar o que? na bíblia e aí eu fui entender que de certa forma eu não estava confiando naquilo que eu dizia confiar eu não estava tendo fé naquilo que eu dizia ter fé eu me encontrei num ponto crucial ou eu vou crer ou eu não vou crer claro que se você está passando por isso procure ajuda médica não vá não vá querer se isolar do mundo não se auto medicar mas procure ajuda médica e também procure a palavra que a palavra tem a resposta para tudo e aí eu tive que recolocar no lugar não, peraí eu tenho que ir no tempo de Deus as coisas não são no meu tempo eu tenho sonhos mas os sonhos não são no meu tempo é no tempo de Deus eu tenho que aprender a descansar no Senhor e quando eu estou descansando no Senhor verdadeiramente eu estou confiando nele porque não adianta eu dizer que eu confio em Deus mas eu não estou conseguindo dormir ansioso eu não estou confiando em Deus eu estou confiando na minha força mas não foi fácil levou um tempo até o momento que realmente parece que a chave virou e aí eu comecei a aprender a descansar no Senhor a Bíblia diz Jesus disse a paz que excede todo entendimento a paz que excede todo entendimento ela excede todo entendimento mesmo o mundo vai estar desabando mas você vai estar ali em paz com Deus em paz com Deus Jesus eu achava antes de passar por isso que ah mas Jesus disse que nós teríamos aflições mas tem de boano porque ele já venceu eu achava que eu não ia por eu ser cristão eu não ia passar por tribulações não a Bíblia não promete que nós não vamos passar ela promete que nós vamos passar por tribulação mas quando nós passarmos por tribulação nós temos que ter que estar felizes porque Jesus já venceu há dois mil anos atrás então nós temos que nos apegar a palavra a Bíblia diz que conhecereis a verdade a verdade vos libertará a verdade liberta de ansiedade de depressão de medo de qualquer coisa mas nós temos que nos apegar a palavra e somente a palavra e pior durante muito tempo as pessoas acharam que crente não ficava em depressão claro tinha muita gente morrendo aí porque não ia não procurava médico eu prefiro também contribuir com uma palavra que está na palavra de Deus que diz o seguinte a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar não é uma paz passageira a paz que Deus dá é uma paz que você tem em meio ao caos porque ter paz quando tudo está bom é muito fácil então eu quero aplicar isso a minha vida também porque as pessoas às vezes vão a púlpitos a tribunas sagradas para pregar como se fossem santarrões eu não sou santarrão eu não sou super crente e por vezes eu sou impaciente mas eu aprendo com os exemplos bíblicos o povo de Israel resolveu ser infiel e desobediente amargou 40 anos no deserto eu olho para a história de Moisés que foi um dos condutores do povo e ele nos dá o exemplo de obediência e de mansidão então eu junto tudo isso e vou para o novo testamento e encontro um dos gomos do fruto do espírito que é a temperança que é domínio próprio que é mansidão e Deus está nos testando a todo momento isso no dia a dia então eu comecei a colocar isso em prática o exemplo que me marcou fui fazer um mestrado em 2009 em São Paulo três cariocas no meio de 150 paulistas já tem um ranço normal já tem uma disputa tipo Brasil e Argentina e eu tinha estava indo pelo Rio de Janeiro eu tinha que voltar entre os dez primeiros do mestrado tarefa extremamente difícil escolhi mal a minha orientadora que era carioca mas estava em São Paulo e aí a orientadora é para te dar o norte não para dizer o que você tem que fazer o trabalho é seu conclusão eu acabei me frustrando sonhei com uma nota tirei a nota na pré-qualificação que não era esperada tive que mudar meu irmão passei a não dormir mais fiquei ansioso até que chegou o dia eu mudei de orientador e consegui esperar no Senhor o tempo dele eu comecei a entender que se Deus está nesse negócio se Deus está à frente da tua vida não vai cair uma folha da árvore nem um fio de cabeça sem a permissão de Deus maravilha então pegando aqui esse resumo né Wallace primeiro uma consciência você ter essa consciência em Deus através da sua palavra a disciplina a paciência para esperar vencer também porque é uma luta não é uma coisa instantânea agora uma pergunta também que eu queria fazer é o seguinte nós vivemos no Brasil tem uma certa valorização da cultura do ódio que essa cultura do ódio até influenciou a própria igreja as nossas pregações você vê que os pregadores hoje tem que ter performance ele tem que gritar ele tem que impor tem que botar tem que botar o povo para vibrar viceral será que isso também não mexe também no meio da igreja porque hoje se um pregador ensinar com doçura com mansidão muita gente não vai achar que não foi o bom suficiente é e influencia o povo claro você vê uma igreja que o cara que prega com tranquilidade a igreja também recebe essa influência e quer ser igual ao pregador eu acho que eu acho que de uma forma melhor sabe eu nasci no meio pentecostal né o pentecostal ele é enérgico eu nasci no meio pentecostal e daí eu vivi minha vida toda no meio pentecostal e aí eu me peguei a uma certa época falei cara isso não está me fazendo bem não que o meio pentecostal faça algo mal negativo não é isso é que eu aprendi a ser mais racional e menos emocional e eu acho eu prego isso é uma doutrina minha uma crença pessoal eu prego isso para algumas pessoas tem gente que se assusta gente que aceita eu sou muito racional e as pessoas são muito emotivas elas vão muito na emoção tem um minuto precisar encerrar finaliza aí e aí eu acredito que quando você prega para o intelecto para a mente você consegue mudar a vida da pessoa porque a mente controla o corpo você controlando a mente você controla o corpo está escrito aí na sua camisa metanói mudança de mente maravilha perfeito finalizamos aqui com chave de ouro obrigado pastores obrigado Brasil obrigado você que me ouve todos os dias um beijo grande e até a próxima uhul tudo que eu sou tudo que há em mim tudo foi meu pai que deu tudo que eu tenho o que eu mereço tudo isso vem de Deus